Paulinho, muito obrigada por aceitar o convite. Nossa, que honra que você ser o primeiro músico que aparecer no nosso projeto novo. Bom, estou muito feliz pelo convite, fiquei felizão por você ter me chamado. A gente já se conhece lá do Conservatório de Tatuí, né? Tocamos junto lá, foi uma experiência maravilhosa. E agora eu lancei esse trabalho, né? Depois de tanto tempo, uma carreira longa, acompanhando todos os artistas, fazendo trabalho com outras bandas e dando aula. Aí eu resolvi agora registrar essa minha música em uma gravação com os meus amigos. É bem esse o clima desse disco que a gente está lançando agora. Decidi gravar o disco depois da pandemia ou já estava planejado? Então, eu estava com essa vontade de gravar há muito tempo já. Eu vim desenvolvendo isso, não as músicas, mas eu já venho planejando gravar um disco faz um bom tempo, mas sempre deixando para depois. Não, quando eu me sentir preparado, ou quando eu estiver pronto, ou quando surgir oportunidade, nunca correr atrás. E aí, antes da pandemia, eu já estava planejando em 2020 fazer essa gravação. E aí a pandemia veio e atrapalhou tudo, né? E aí em 2021 eu falei assim, não, já vi que vai demorar para passar a pandemia. Se eu esperar passar a pandemia, vai demorar muito, então durante a pandemia mesmo eu vou fazer essa produção. E aí eu liguei para os meus amigos, né? Perguntei para eles se eles estavam com disponibilidade, se estavam ao fim de encarar esses dois, três dias de estúdio. E aí eles toparam, liguei para outros amigos meus, que um, o outro amigo é o Rodrigo Ursaia do estúdio, né? Que a gente gravou lá no estúdio do Rodrigo Ursaia, na Surcursal, grandes saxofonistas, que você também conheceu ele lá em Tatuí, né? E aí liguei para outros amigos também, o Alexandre que fez a mixagem, o Janjão que fez a Master. E foi tudo entre amigos, né? E acabou o custo ficando baixo, eu banquei esse disco, não foi por edital nem nada, foi tipo assim, não, quero gravar, liguei para a galera e deu certo, né? E aí essas músicas eu compus na semana da gravação, tipo, não, preciso agora das músicas. Aí eu saí compondo as músicas e aí ganhei essa música, são sete músicas, eu compus seis e uma eu ganhei do Thiago. E foi assim mais ou menos o processo, resumindo. Nossa, foi então, foi tudo meio rápido, aconteceu? Super. A vontade já vinha crescendo, né? Já vinha de antes, mas assim, quando eu falei assim, não, tem que ser agora, para de esperar, aí foi muito rápido. Paulinho, antes de falar do disco, eu gostaria de saber sobre você mais um pouquinho, poderia falar onde nascer, quando começou a tocar, essas coisas? Sim, claro. Então, eu nasci na grande São Paulo, numa cidade vizinha de São Paulo, é São Bernardo do Campo. E aí eu fui criado na igreja evangélica. Aqui no Brasil, a gente tem uma tradição nas igrejas evangélicas de ter banda de soco, né? Nessas igrejas, tem uma tradição que é herdada dos militares aqui no Brasil, que os militares têm as bandas marciais, né? De tocar dobrado, sabe? Dobradão. A gente chama de dobrado, esse tipo de música marcial aqui no Brasil. E tinha uma banda dessa na minha igreja, que veio dessa tradição militar, mas era uma banda da igreja, né? E lá eu comecei a aprender, eu queria tocar sax, eu queria ser saxifonista, é, mas não tinha sax lá. Aí eu falei, poxa vida, queria tocar sax, não tem? Mas aí, com o decorrer do tempo, eu comecei a anotar o trombone. Falei assim, cara, esse instrumento é difícil, é um instrumento complicado. Aí começou a me despertar um interesse e tinha um bom músico que tocava trombone lá na igreja. Tinha um excelente tromboneista, que era o Fábio, o Fábio Oliveira. E aí ele foi meu primeiro professor. E aí depois, pouco tempo depois, eu entrei na ULM EMSP, que hoje é EMSP, é uma escola pública daqui de São Paulo, de música, né? E, só que lá eu comecei com música erudita. E aí lá eu comecei tocando música erudita, um pouco tempo depois, eu entrei numa orquestra aqui de São Paulo, que se chama Orquestra Experimental de Repertório, que é a Orquestra Jovem do Municipal. Aí lá eu comecei uma carreira de erudito, comecei estudando concerto, estudando a sonoridade de orquestra, naipe, orquestral, essas coisas, né? Só que paralelo a isso, eu sempre tive muito interesse em música popular. E na orquestra eu conheci um grande músico do jazz, do popular aqui de São Paulo, que é o Daniel da Alcântara, do Tompete. E aí quando eu conheci ele lá na orquestra, ele falou assim, poxa, você gosta de popular? Porque eu sempre no aquecimento, eu tocava um standard jazz, tocava uma balada. E aí um dia ele ouviu eu tocando um bus, ele falou assim, poxa, da onde que você conhece isso? Eu falei, ah, eu ouço, eu gosto, tiro, escuto, mas eu não toco em nenhum lugar isso. Ele falou, você tá louco, você tem que começar a tocar isso aí. Aí ele começou a passar o meu contato com a galera do jazz aqui em São Paulo, da música instrumental. Eu comecei a improvisar e a pesquisar o jazz tocando em banda de Dixon, que aqui tem bastante, tem mais adição também aqui em São Paulo de banda de Dixon, dance adicional. E aí eu comecei a tocar com eles, e aí que foi o meu primeiro passo na música popular. Eu tinha uns 16 anos aí nessa fase. E aí, paralelo ao meu trabalho de erudito, eu comecei a improvisar já meio que profissional, assim, porque aqui em São Paulo também rola muito isso. O pessoal precisa, te chama. Se você se virar e tocar, já tá, você vai começar a trabalhar nisso, né? Foi meio que autodidata, foi meio que aos trancos e barrancos, mas rolou. E aí, um tempo depois, eu saí da orquestra e comecei a tocar com o artista, né? Comecei a viajar com o artista, fazer pagode, toquei um tempo pagode, toquei um tempo sertanejo. E aí, música comercial, né? Comecei a trabalhar com música comercial. E aí, um pouco tempo depois, eu entrei lá com uns 20 anos, eu entrei na Sound Escape Big Band. Aí sim, a partir daí, eu comecei a estudar música popular a sério, quando eu entrei na Sound Escape. A Sound Escape é uma Big Band que ela não tem, ela não tem nenhuma instituição por trás dela, né? É um conjunto de músicos, é um coletivo que a galera se reúne pra fazer som. Só que o nível é bem alto, assim. Então, quando eu entrei lá, eu apanhei bastante, foi uma escola pra mim, a Sound Escape. Eles precisavam de sombonista e eu queria aprender a tocar aquele som. Então, foi a minha grande escola do jazz, da música popular. Além de ter vindo lá do Dixon, das bandas, né? Do jazz da Disney, eu não toquei antes. Quando eu entrei na Sound Escape, foi onde a coisa começou a ficar séria pra mim. Aí, pouco tempo depois, eu comecei a desenvolver mais o improviso e comecei a escrever. Que aí, eu acho que é onde eu me encontrei realmente, encontrei o meu instrumento. Eu me sinto muito à vontade escrevendo, arranjo, compondo. Foi mais ou menos com 22 anos que eu comecei a escrever pra Sound Escape. E aí, nisso, começou a rolar um monte de coisa. Depois disso, veio a RTT Big Band, que eu sou um dos fundadores. Depois disso, eu entrei no Quebra Cuia. Depois disso, eu fui pra Tatuí, dar aula em Tatuí. Comecei a dar aula em vários festivais no Brasil, de dar aula, né? De tombô, de improvisação. Aí, eu fui pra Tatuí, fui pra Emesp. E aí, hoje, eu toco na Sound Escape Big Band, no Quebra Cuia. Toco na RTT Big Band. Eu sou músico também da orquestra Jazz Sinfônica do Estado. Que aí, sim, é uma orquestra que tem um patrocínio do governo. Então, assim, tô muito feliz onde cheguei. E após tudo isso, né? Chegou a hora de gravar esse disquinho. Eu senti muita vontade e aí, deu certo, né? Que interessante, tocava na orquestra e aprendendo na prática mesmo, né? E com grandes músicos de São Paulo, aprendendo já, tipo, tocando profissionalmente. Que legal. Maravilha. Mas eu acho que as coisas estão mudando, assim. Eu acho que fui um dos últimos que aprendeu assim na prática. O que eu sinto hoje é que temos mais oportunidades de vagas em boas escolas de música. A EMSP hoje tem muito mais vagas do que tinha quando eu comecei. Eu tô falando de uns 25, 30 anos atrás, né? Ah, sim. A EMSP tem muito mais aulas. Tem a escola municipal que também cresceu bastante. Aí tem Tatuí, que na época pra mim era completamente inviável. Mas hoje, por exemplo, já seria, né? Se eu precisava estudar, eu ia pra Tatuí fácil. Então, em São Paulo, pelo menos, eu acho que tá muito mais fácil aprender música numa escola do que precisar ir direto pra prática, do que antigamente era. Antigamente, o único caminho era esse. Era aí você ir na noite onde estavam os músicos e começar a tocar com eles. E nas conversas, eles indicarem disco. Aprender muito com disco também, né? Quando eu me encontrei com o Daniel, a grande sacada que ele teve comigo foi de jogar disco na minha mão. Eu ia na casa dele, eu ia toda sexta. Eu saia com 30 discos na casa dele. E ter uma coleção, ele deve ter uns 5 mil discos na casa dele. CDs, né? Compactis. Aí eu saí lá, toda sexta eu saí com uma sacola de 30 discos da casa dele. Arranjos, sacas, piano, trompete, tampone. E tudo música instrumental. Então, assim, eu acho que eu fui um dos últimos que aprendi assim. Eu acho que, geralmente, hoje a maioria da galera tá vindo da escola. O que é bom também, né? Porque eu acho que eu demorei muito pra resolver alguns problemas. Que se eu tivesse um acompanhamento docente, né? Um acompanhamento de uma escola, eu acho que eu saaria diferente essas dificuldades, né? É, sim. Cada um tem lado bom, diferente, né? Exatamente. Vamos voltar ao assunto sobre seu disco. Gostaria de saber o título do disco, que é Boas Novas, né? Tem algum significado? Tem um sentido? Tem vários significados, né? Primeiro, pelo momento que a gente tá passando, né? A gente passou por... Eu acho que o pior da pandemia já passou. Pelo que... Eu não sou nenhum especialista, mas pelo que eu tenho acompanhado, né? Imaginamos que se a população continuar sendo vacinada do jeito que está sendo E se novas variantes não vierem a vir, não chegarem a vir Imagino que o pior já tenhamos passado e a tendência é melhorar Então, quando a gente chega no fundo do poço Acho que a primeira mensagem desse título é essa De, bom, gente, acabou, vamos voltar a fazer som Vamos voltar a tocar Passamos pelo pior, sim, bora É tipo uma anunciação, né? É tipo anunciando que novos tempos vão chegar Primeiro, acho que tem esse significado E pra mim também tem um significado especial De que é uma nova fase também, né? Eu até então sempre trabalhei ali mais no backstage, no background Sempre como música acompanhante Ou participando de grandes trabalhos de amigos meus Ou como integrante de bandas e orquestras, como eu participo já Então foi... é um título pra anunciar uma nova fase pra mim E também, paralelo a isso, eu quis escolher esse título Eu escolhi esse título porque É uma forma de trazer uma energia da comunicação Tipo assim, chamar essa energia de comunicar coisas boas também Entendeu? Então eu busquei usar essa energia da comunicação Então, primeira faixa? A primeira faixa já é o título, já Eu já começo conclamando essa energia de... Vamos viver uma nova era, né? Aí a segunda faixa é uma faixa mais... Que eu gosto de pensar nela espiritual, assim O título dela é o mesmo título de um hino que eu ouvi quando era criança Mas é só o título, né? Porque a música não tem nada a ver Eu dei esse título exatamente porque eu queria fazer uma faixa espiritual mesmo E aí eu lembrei desse título e falei assim Nossa, isso aqui realmente tá parecendo um voo, né? O nome veio depois do tema Primeiro eu compus o tema Depois eu falei assim Não, isso aqui é como se eu estivesse reencontrando com as minhas aspirações de fé As aspirações espirituais, né? Como eu estivesse transcendendo, né? Então o segundo título tem essa busca, essa energia da espiritualidade, né? Ah, se eu tivesse asas É como se fosse um sobrevoo É isso Então isso era a música? É Vênus Vênus é a deusa, né? Da mitologia grega Que representa o universo feminino Então foi uma... Foi uma homenagem que eu... Eu não sei se a palavra certa é homenagem Mas eu quis chamar essa energia Eu quis representar na música Essa energia do feminino E feminino é muito mais do que um gênero, né? Feminino é uma dimensão da vida, né? Sem essa dimensão a vida não existe Então eu busquei essa energia do feminino Que está em todas as coisas, né? Entre linhas Esse nome ficou porque eu tinha feito esse tema Pra uma banda maior E aí esse tema corria entre linhas Eu tinha feito a linha melódica Aí eu tinha pego essa linha melódica E deslocado ritmicamente Era um pouquinho mais pra frente E aí ficou uma linha principal Outra linha Aí vinha uma outra terceira linha Então eu fiz entre linhas, né? Mas aí quando eu toquei solto no mone Perdeu Mas eu acabei não trocando o nome, né? E tem sentido duplo, né? Porque pode ser entre linhas, né? De estar entre as linhas Mas também pode ser entre linhas De coisas que estão escondidas Entre as linhas, sabe? Que estão A gente usa essa expressão também no Brasil É como se você estivesse escondendo Alguma coisa importante entre as linhas Então são percepções que não são Que não estão estampadas na cara São percepções que estão ocultas, sabe? Tem esse duplo sentido E ela é uma... Ela é uma... Tem um ritmo de palca paraguaia, né? Que eu adoro Aquele três, né? Que é bem gostoso É verdade Ali do centro-oeste brasileiro E do paraguaio ali Do norte também da Argentina E blutreta Blutreta Então... Eu gosto de pensar no disco inteiro Como se fosse uma história, né? Então quando eu fui escrevendo o disco Eu imaginei assim Bom, o disco está muito andamentos médios E música mais contemplativa Está meio... Eu preciso dar um gás nisso, né? Preciso dar uma... Preciso subir o ânimo do disco, né? Aí eu falei Eu vou compor uma coisa mais... Um pouquinho mais tensa Densa, né? Um pouquinho mais tenso, né? Dar uma tensionada, né? E aí eu falei Eu vou fazer um blues rápido Tá, mas um blues rápido em sete Boa Vamos fazer um blues um pouquinho mais rápido em sete E aí Quando eu falei E que nome que vai ser? Aí eu falei Já que eu quero uma música tensa, né? Com bastante tensão É uma música que é treta, né? E é um blues É blues treta É bem, assim Primária, assim A construção, é E... Biba Raul? Biba Raul, né? É É homenagem ao nosso Raulzinho, né? Verdade Super famoso no Japão também, né? Ele foi várias vezes pro Japão, né? Sim Ele é... Ficar no Blue Note lá Sim, conhecido Muito conhecido É uma homenagem Que é uma... É um samba Que é um andamento médio Mas bem cadenciado Porque é pra tentar Trazer aquela malemolência, né? Aquela malandragem do Raul de Souza no Pomone, né? Tem um detalhe essa música Essa música tem a cédula melódica principal Fararararurá Esse fararararurá É de um tema dele É de uma melodia dele Que é... É um tema que chama A Vontade Mesmo É assim, ó É... Pararararurá Parararurá Parararurá Pararararurá Esse é o original Eu peguei só isso Só esse compassinho Parararurá E fiquei repetindo isso Parararurá 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 Aí muda o tom Pararararurá Parararurá Fiquei brincando com isso A célula rítmica é dele Foi uma homenagem a ele Nossa, é verdade Vocês tinham contato? Eu me encontrei com ele Algumas vezes, né Eu comecei a estudar Tomomônio por causa dele Porque Eu me interessei Por esse momento Na igreja Mas eu não tocava bem Eu era muito iniciante E não tinha pretensão De melhorar Eu não sabia O que era tocar Tomomônio bem, né Eu comecei lá na igreja E tava feliz, né Achando que tava abafando Achando que era já O Raul de Sousa E não conhecia, né Nem sabia o que era música Eu não sabia nada E aí o meu cunhado O Hamilton Ele me ligou Um determinado dia Eu tinha 12 anos de idade Tinha acabado de aprender A escala de instrumento Tava tocando na banda Há pouco tempo Aí ele me ligou aqui em casa E falou assim Paulinho, tem um workshop Lá na Veril No centro de São Paulo Lá no estande da Veril Do Raul de Sousa Vai lá aprender O que é Tomomão de verdade Você vai lá Você vai aprender O que é Tomomão de verdade Você pode não aprender A tocar igual Mas o que você vai ver O que é Você vai ver Bom, eu já imaginei Um tubonista todo sério Eludito Engravatado Cabelinho curto Feito Olha, eu achei Que ele ia tocar Uns concertos Do flambone Cheguei lá Era o Raul de Sousa Tocando samba Sozinho Ele estava ele Tocando ideia Tocando ideia Com a gente Tocando ideia Com a galera E tocando Livre Que eu falei Que eu falei Não Eu tenho que estudar Tomomão de verdade Não é a toa Foi por causa dele Foi o meu primeiro contato Aí de lá pra cá Eu venho me encontrando com ele Às vezes quando ele tocava em São Paulo Eu ia até ele Conversava Teve Teve algumas duas ou três vezes Que a gente fez projetos juntos Tocando junto Então assim Não convivia com ele Mas tive alguns belos encontros com ele Ele me contou várias histórias Do começo da carreira dele Que são engraçadíssimas Ele era uma pessoa Extremamente amável Ele era muito simpático Muito indifinal Acolhedor demais E engraçadíssimo Era uma pessoa super divertida Que legal Nossa Então Meio que mudou a sua vida, né? Exatamente Então Grande homenagem Essa música Foi uma tentativa Aí eu contei pra ele essa história Que eu comecei a estudar trombone Por causa dele, né? Aí ele me chamava de Paulo O Paulo Sabe quem me contou a mesma história? O Conrad Earing Eu falei É, mas eu não toco que nem o Conrad Earing, né? Conrad Earing é um grande trombonista norte-americano E disse Quando encontrou com o Ronald Souza Disse exatamente a mesma coisa pra ele Que começou Depois que viu o Ronald Souza tocar Começou a estudar trombone Mas eles têm um disco gravado juntos, né? Chama Rio É maravilhoso esse disco Recomendo pra vocês Se você não conhece Aí que eu ouvi E é a última música Música do Tiago, né? Isso Contra Fatos Não Argumentos Esse nome Ele me explicou o porquê desse nome É porque Por exemplo Quando você tem uma composição norte-americana Que é um padrão Que eles Que eles Que eles Tocam Desde o início do século passado Eles têm Eu costumo chamar de padrão, né? De standard E quando Você pega um standard E coloca uma outra melodia em cima dele O Charlie Parker fez muito isso, né? Então esse tipo de música Eles chamam de Contra Fact Contra Fato E essa música Sete É um Contra Fact É um Contra Fato Do Stella Barstay Light E aí quando ele foi dar um nome Pra música Ele se inspirou também No momento que a gente tá passando, né? Que é De negacionismo De Negação à ciência Aí ele aproveitou A deixa do Contra Fact E colocou Contra Fatos Não Argumentos Nossa Não percebia que era Construído em cima Daquela música, né? Do Stella, né? Do Stella E eu não sabia que se chamava Contra Fact Nossa, aprendi uma coisa nova também Aprendi agora também Foi o Charlie que me ensinou essa aí Que legal É, então Queria saber que Tiago que gravou baixo, né? E Edinho Santana Edinho Santana O Edson Santana E Paolinho Vicente No Bateria Você já tocava junto Há algum tempo? O Tiago eu conheci Eu acho que eu tinha 18 anos Então já põe aí 23 anos aí Que a gente toca junto O Vicente Pouco tempo depois Assim, pouquíssimo tempo Eu e o Alves A gente fundou junto A RTT Big Band Que é uma banda Que eu e ele formamos Exatamente Pra gente fazer o que queria Que é Eu queria escrever E ele queria mandar Então A gente juntou E montamos uma banda Pra ele ser o chefe E pra mim Ser o arranjador Porque a gente tocava Na Soundscape Mas a Soundscape Era uma banda Que já existia Há muitos anos E o nível era muito alto Então, por exemplo Eu não tinha oportunidade De escrever Na Soundscape Quando eu entrei Mas eu sentia Muita vontade Então A primeira vez que eu levei Um arranjou pra Soundscape Os músicos não gostaram Ninguém falou nada Todo mundo ficou quieto Assim, ó Ninguém falou nada Eu falei Hum, esse silêncio aí Já tá me dizendo Muita coisa já Quero estudar Quero praticar Aí nessa eu montei A RTT Exatamente pra começar A praticar A escrita E aí a gente montou A banda Junta A banda Já tá indo Pra 20 anos Já E o Vicente É o baterista Da RTT Então a gente Tem uma amizade Muito grande E o Edinho Eu toco com ele Na Soundscape Desde que ele chegou Em São Paulo O Edinho Ele é de Santa Catarina E aí ele Quando veio pra São Paulo A gente já começou Tocar junto Já virou uma amizade Muito grande E assim A gente toca junto Pelo menos assim No mínimo Como se vendo Em trabalhos Em outros sons No mínimo Há 15 anos Pelo menos Nós quatro A gente se conhece Muito assim Então Foi muito fácil A gente Eu compus essas músicas Na semana Do Da gravação E a gente fez um ensaio Antes Só pra conhecer as músicas E aí então A gente fez um Um dia de ensaio No segundo dia A gente passou o som E no terceiro dia A gente gravou tudo Foi bem orgânico Assim Porque Eu não tive que falar Nada pra eles A gente só tocou Só chegou e tocou Assim Foi muito Foi muito fácil Foi muito mágico Foi muito assim Mágico não Porque a gente sabe O trabalho que deu Todo o processo Porque a gente toca junto Há muitos anos Sim Mas chegou lá Foi muito orgânico Assim Pra gente que já se conhece Há muito tempo É Nossa E Gravaram junto Não é separado Na mesma sala Isso Eu acho que essa semana O pessoal da distribuidora Vai estar lançando Os vídeos E eu gravei Eu gravei duas músicas A gravação no estúdio Então lá dá pra ter noção Mesmo Que a gente só A gente só tá tocando Com os biombo Tampando a gente Mas foi ao vivo E o lance de ser ao vivo É porque assim Por um lado É ruim Porque vai erro Porque é muito complicado Você tocar perfeito Dez minutos de música Sete minutos de música Sem ter Nenhuma Nenhuma chave Enroscando Ou nenhuma Nenhuma nota falhando Então foi erro Pro disco Mas foi de propósito Porque É com a tentativa De fazer algo orgânico É a gravação De um momento Não é Eu não tô tão preocupado Com a obra Em si Eu tô mais preocupado Com A interação Entre os músicos Sabe? Então A gente gravou ao vivo Todo mundo junto O lado negativo É esse Que vai uns errinhos Eu tenho escroque Eu tenho nota na trave Tem nota errada Tem um monte de coisa lá Mas Bom O importante Que a gente Deu mais importância Pra Pra questão Da interação A conversa Que teve Entre os moços Ali E Realmente Não foi planejado Tem vários Clímas Que a cozinha Construiu Com interação Com o solo Que é Que se a gente Grava por parte Ou grava por trecho A gente perde Então assim É essa questão Do orgânico Que eu Dei preferência mesmo E última pergunta Você também Conhecido como Grande professor E arranjador Tem uma Uma dica Para estrangeiros Estudando música Brasileira Aprendendo Tocar música Brasileira Olha Eu tenho uma dica Que talvez Não seja mais Defendida Entre os músicos Geralmente O caminho Adicional Que o pessoal Faz É aprender português E vir pro Brasil Mas eu acho Que isso É muito importante Pela vivência É importantíssimo Para conhecer o contexto Mas eu também Acho possível Você fazer Estudar música Brasileira Só de ouvir Então Para quem quer Aprender música Brasileira Estrangeiro Antes do português Ou antes de vir No Brasil Ouça Conheça Conheça Tom Jobim Conheça O Chico Buarque Conheça Os instrumentistas Brasileiros É o Raul de Souza Nenê Batera Vinícius Dorim Hermeto Pascoal Conheça A música Brasileira De gravação Porque muitas vezes Se você quer Aprender o contexto Quer aprender O gosto da música O cheiro da música Vem pro Brasil Mas é a gravação É a referência maior Das suas gravações Se você se dedicar A ouvir O resto vem naturalmente Vem O sotaque da música brasileira Vem naturalmente As construções harmônicas O jeito de escrever Tudo vem Mas tem que ouvir Tem que ter referência A referência principal É ouvir disco E isso é pra música brasileira Pra música japonesa Pra música americana Pra música europeia Eu aplico isso pra tudo Eu gosto de pensar assim Que nós somos capazes De desenvolver Em qualquer Porque música É uma linguagem universal Não é exclusivamente brasileira Ou de algum lugar Europeia Não, ela é universal Então se a gente Pelo som Ouvir E conseguir ter sensibilidade De buscar as nuances E os detalhes As características A gente Com o tempo Reproduzindo aquilo Tocando junto Consegue desenvolver Com certeza Eu penso assim Às vezes Às vezes A pessoa procura mais partitura Ah, quero ver partitura Assim Mas é exatamente Ouvir É mais Faz sentido Porque na partitura Não tem como Sacar isso Isso E música é som A matéria principal Da música É o som Então quando a gente Então quando a gente vai Fazer uma pesquisa Antes da parte Procura o som Se música é som Procura o som primeiro Antes do visual Antes do visual Do físico Com certeza Muito obrigada Paulinho Aika Sem palavras Para te agradecer A oportunidade De estar aqui Falando um pouquinho Da minha música Do Japão Conversar com você Muita saudade Das nossas conversas Na Itatui E bora fazer som Muito obrigada Pela oportunidade Paulo Mareros No Kineisbeki 初アルバm Voas Novas A cada Streaming Service De Kik 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 Kik